Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire No vídeo de hoje a gente vai estar conferindo as novidades da semana aqui É, eu tô um pouco atrasado pra essas novidades, mas vamos lá, tá conferindo elas também E olha, antes aqui de falar pra vocês, ó, caso aconteça mais alguma coisa aqui no meu canal Vou deixar aqui como reserva, né, o meu canal reserva aqui pra vocês se inscreverem lá Pra caso aconteça mais alguma coisa eu esteja avisando vocês por lá, tá? Então é muito importante aqui que você se inscreva, mas se inscreve nesse também, né Porque, né, eu tô na esperança de ainda continuar aqui postando os vídeos nesse canal pra vocês, tá? Mas deixa seu like também e ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo Bom, vamos vendo o que tem aqui no Servidor Brasileiro, né, durante esses últimos dias Isso aqui é até de hoje mesmo, né, a loja do desejo, olha aí Eu acho que não tem nada muito... não tem nada novo aqui, né Acho que tudo aqui já veio aí alguma vez pra gente Mas tá aí, ó, a loja do desejo, tem essa katana, ó, bem bonita Tem esse conjunto aqui bem legal também Não tá ruim, né, mas só é skins que já vieram mesmo pra gente Tem o Escolha Royale, né, chegaram vários eventos do Problema em Dobro Só que não deu pra mostrar pra vocês, né, vocês já sabem, mas... Olha aí, ó, tem a Águia do Deserto, tem o conjunto Sr. Mark, o que mais tem aqui? Tem esse emote, muito legal, hein, esse emote é muito legal pra gente usar em movimento, né Comenta aí se você pegou esse emote Acho que é isso, ó, não, tem o Royale Cascavel também, né, que veio só esse conjunto E, ó, vieram umas coisas bem legais nesses últimos dias Tem a recarga, olha, galera, tem muita coisa que veio Esfolio, Problema em Dobro, a Mochila Essas recargas nas últimas vezes tá vindo bem legais, hein Tá vindo muito boas essas recargas Tem as coisas de graça pra gente conseguir Acabei nem jogando, né, porque... Enfim, o desânimo foi tanto que eu acabei nem jogando aí Nesses últimos dias Mas é isso, né, eu acho que veio nos últimos dias A gente vai tá conferindo o que vai tá vindo nos próximos, né Pelo menos o que a gente tem até agora Dos próximos dias que vai tá chegando Eu vou começar por amanhã, galera Olha, amanhã vai tá chegando o novo Arma Royale Bruxaria Vai ter as duas skins lá dentro A Bisão Bruxaria e a Parafal Bruxaria, né Já nessa temática aí de Halloween Eu acredito, né, que seja mais uma temática de Halloween Por ser de bruxas e tudo mais Aí se vocês quiserem que eu mostre pra vocês tudo do evento de Halloween Posso tá mostrando aqui pra vocês também No caso é Halloween e Dia dos Mortos Eu já mostrei algumas coisas pra vocês, né Acho que recentemente eu mostrei esse gelo aí pra vocês Do Halloween Do Halloween não, do Dia dos Mortos Só que é meio que junto com Halloween Então ficou meio que uma temática junta Aí por isso que eu acho que vai chegar tudo junto aí pra gente Aí no dia 5 Que vai ser na quarta-feira, galera Vai tá chegando alguns eventos também Começando pela recarga da incubadora aí, ó Finalmente uma recarga pra incubadora aí Da WM, no caso Aí um diamante você vai tá pegando O projeto Com 300 diamantes você vai pegar 2 tickets da incubadora E 500 diamantes vai pegar Mais 3 tickets e uma pedra da evolução É, não tem... Essa recarga tá bem simples, né Da incubadora Só que essa recarga ela vai durar um tempo a mais Tá vendo? Ela vai durar até o dia 11 Porque dia 12 vai ser o dia que vai acabar a incubadora Então eles deixaram a recarga até o final mesmo Então vai durar mais ou menos uma semana, né Essa recarga Aí também, galera A gente tem o evento Baú do Tesouro Que vai chegar dia 5 Tem esse banner pra vocês verem A partir de 2 diamantes Não preciso nem falar desse evento Porque ele tá vindo muitas vezes aqui pra gente, né E aí agora vai tá com esse conjunto Jornalista de Batalha Que assim, sinceramente esse conjunto não tá muito legal não, né O conceito aí de jornalista Aí aproveitei e colocou Fez a roupa de jornal e tudo mais Então não ficou legal não Eu não achei legal Acho que tem até uma câmera assim do lado, né Se eu não me engano Não ficou muito legal, né Mas comento o que você achou Mas a parede de gel ficou, né A parede de gel Investigadores de Batalhas Que é meio que uma câmera, né Uma câmera gigante Aí sim ficou legal o gelo Tá vendo? Tem uns detalhes assim marrom Que parece um couro, né Não sei Tipo, fica nas câmeras assim Muito legal, hein Achei muito legal essa câmera E ali ó Tá dizendo que você garante o grande prêmio Com 3 super tentativas Mas continuando A gente também tem mais eventos Galera, peraí Deixa eu ver aqui no calendário Ah, tem o dia 6 Que é o desafio de buiás Pra gente pegar essa panela de graça Do evento problema em dobro O evento problema em dobro Eu acho que ele vai acabar mesmo Dia 6 É, ele vai acabar dia 6 mesmo Então esse daí vai ser Provavelmente o último A última missão, né Digamos assim Pra gente fazer E aí vai terminar o evento E provavelmente Ou vai começar o evento Dia do buiá Ou vai ter o de Halloween, né Não sei qual que vai estar chegando Mas eu acho que vai ser O dia do buiá, tá Então em breve Vou estar mostrando também Todos os itens Do evento do dia do buiá Pra vocês também Aí não acabou, galera A gente ainda tem mais Algumas outras novidades No dia 7, ó Dia 7 vai ser Sexta-feira Vai chegar o Torre de Shiba, né Do evento festa de Shiba Vai ter um evento aí Do Shiba, galera Que vai acontecer aí Em breve E aí a gente já vai ter Um Torre de Tokens Com a M1014 Shiba Fantoshi E também o Emote Surf Do Shiba Olha que legal, galera Dois itens muito legais Lá dentro Que são novos Esse Shiba aí Vocês provavelmente lembram Porque eles já usaram Essa skin do Shiba Eles fizeram uma arma de Shiba Lembra que tinha um modo especial lá Que eles colocaram uma arma de Shiba Só que aí eles falaram Hum, é melhor fazer uma skin, né Aí eles fizeram uma skin aí E no caso Essa skin vai ser pra M1014 Mas ela tem uma coisa especial, né Tem esses efeitos E além disso Ela late quando você atira, né Então vai sair um som de cachorro latindo Quando você atira com essa M1014, né Um efeito bem diferente aí Pra uma arma E aí o Emote também tá bem legal Eu acho que ele é um Emote Daqueles especiais Que você também usa em movimento Se eu não me engano Não tenho certeza Mas eu acho que você usa ele também Em movimento Muito legal, hein galera Além disso A gente vai ter mais uma coisa Que é a recarga Lupino Olha aí a recarga Lupino, galera No caso eu não sei o dia exatamente, né Só sei que vai ter essa semana Ou semana que vem Mas é bem provável Que sei lá Seja uma recarga pra sábado, né Sábado é que dia? Sábado é dia 7 também, é Não, 7 não É dia 8 no caso, sábado Então provavelmente vai estar chegando Nesse dia aí a recarga E olha Do evento do Shiba Que eu tô falando agora pra vocês Tem uma skin especial, né Do Shiba Vou estar mostrando ela agora pra vocês Ah não, a skin não é especial não, galera Eu achei que era aquelas que mudava de efeito Eu esqueci que essa daí não é, na verdade É só uma roupa mesmo, né É o conjunto chucão Que na verdade dá pra usar Tanto em personagens femininos Quanto masculinos, né Unisex na skin Muito legal Eu esqueci Eu realmente achei que essa daí Era daquelas skins selecionadas, né Que dava pra ficar mudando de efeito, né Mas na verdade não é isso, não Eu acho que tem outras máscaras De Shiba, né Acho que é uma outra máscara Que ele usa um óculos Um outro sapato também Pode ser que venha no evento especial, galera Porque tem outros itens especiais aí do Shiba Também nessa temática Que tudo vai chegar nesse evento festa de Shiba Só que não vai ser um evento grátis, eu acho, né Pode ser que tenha alguma coisa grátis Mas eu acho que a maioria das coisas vai vir paga, né Mas se essa skin já pensou Se essa skin vem de graça pra gente Seria bem legal, né E aí ó Pra vocês verem também Em personagens femininos Como ficou a skin E aí em breve vai estar chegando esse evento pra gente Provavelmente essa semana Esse final de semana já vai estar começando Já que o Torre de Tokens Já vai chegar, né E essas foram as novidades do vídeo Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou tentar deixar vocês informados aí Nos próximos vídeos, né Se nada Nada de errado acontecer, né Vou estar trazendo aí pra vocês, tá Mas Lembrando aí Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo